Música Bom dia, quem fala é a Plague? Mais um vídeo disso aqui, numa corrida de super com o Diogo e com o Zé Eu espero que vocês gostem, já deixa o like aí no início do vídeo e fiquem aí com o vídeo Ah, que bosta O que? Foi de Adder? Caraca Tá personalizado pelo menos? Claro, né? Nossa Uma bonita corrida, colorida, pelo jeito, por enquanto Colorida Uma volta Ah, a minha tá preta e branca, que meu monitor queimou as cores Sério? Nossa Eu tô zoando Queimou as cores Mó drama, né? Mó dramática As cores lá foram, eu me disseram Ô, Zé Eita O cara me pressionou aqui Eita, eita Ai, bateram em... Ah, essa corrida aqui Ah, tô ligada que corrida é essa aqui Ah Tô ligada que corrida é essa aqui Nossa, não chega O que, tu já fez? Já, já fiz essa corrida Já? Já, já fiz essa corrida Caraca Eu não gravei essa corrida Quima criações, hein? Foi mal, galera Não Não stop Ah, essa aqui é a corrida do Sanji King É Ai, caramba Na verdade Ai Calma, calma, galera ARD, calma Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Tenho, tenho Você não tava Absoluto Ah, meu Deus Ah, não Ah, não Dá, dá Dá, dá Ah Ah, tu não postou no teu canal? Não Não, porque ela foi sofrer Não Eu vou cortar essa parte, hein Nossa Eita Nossa Nossa, voei aqui Caraca Ah, morri Se ferrar Aí, vai Corta essa parte também Não Nossa, gente Cheguei aqui Acabei de chegar aqui Nossa Boa atuação, né Ah Ah, eu nunca fiz essa corrida Ah Não, eu já fiz essa corrida Fazer o quê? Mas eu não fiz com esse veículo Ah, eu tô em sexta, velho Eu tô em última mesmo? Tô, eu tô em última Tô vacilando Tô vacilando Qual foi, Diogo? Que que é isso aqui? Não, aqui tinha um fininho vermelho Que rampa que é pra ir aqui, velho? Plataforma preta ou plataforma vermelha? Sim, eu vim na vermelha, velho Não, mas só que eu não vi Ah, e ela depois do pulo Caraca Vai Vai Tá ruim, então? O ângulo de divisão aqui Mó engana, velho Diz pra nós, velho Mano Eu pensei que a plataforma era maior Eu caí do teu lado Vim, cara, eu também Ó, já tô recuperada Eu também Eu também Que merda, hein? Deus do céu Caiu no mesmo lugar Tava mó comemorando aqui Ah, que triste Ia ficar mó em primeira Nossa, tem como roubar ali ainda Que viagem Tem sim, mano Era só passar por baixo mesmo É Passa mó rápido Ah, eu roubei Vai mó rápido Sim Bom O cara passou o carro vermelho voando aqui Bom Diogo, você tá de amarelo? Nossa, eu tô a milhão aqui também Nossa, eu caí em cima do vermelho ainda Então, ele que tava Uma buzinadinha, né? Tipo, deixa eu passar um pouquinho Ai, fumaceira, Bob Marley aqui Bob Marley Ah Nossa, uma aeroporto Vai RD, vai RD Pega o slowdown pra você ver Tem que ir Aí, pega o meu vacuno Tem que ir Vem aqui, Diogo Vem aqui, Diogo Vem lá Vem aqui, Diogo Agora Ah, não Oxi Não, teve mais slowdown ali O cara quase bateu em mim Valei, ó Vocês podiam passar pelo lado Ah, mas é bom o slowdown Senão tu ia voar e não ia pegar o checkpoint Será mesmo? Será? Eu voei e peguei Ai, caramba O cara me girou Bato no carro no mar, não? Oi? Bato no carro no mar, não? Não, tá louco Eu controlei, né? Eu soltei um pouquinho Ah, sim É Ficar em quarto? Não, mano Até o Zé chegar Tava ficando em primeiro E todas as corridas Não, mas quem tem é o primeiro Galvão é RG O que eu tenho a ver? Sei lá Você coloca pressão Só de estar você aqui Uma pressão já Nossa É, maior medo já Ah, Jesus Nossa, tem um cara Manda minha cola aqui, véi Coloca pressão daqui, mano É, já Já coloca uma Peguei, o Zé é o maior foco em mim Zé é o maior foco em mim Tudo Adrio Já? Ah, tá Achei que você tinha Nossa, não Entrei primeiro Não terminei não A corrida é comprida, meu Eita Os fogos aleatórios Ah, Diogo Você tá aqui na minha frente, Diogo Bate não Essas corridas é do jeitinho Que o Top chama mesmo Ah, ele chamou Só que eu não completei ela Nem sabia como era Ai Ah Diogo Eu piruletei aqui Diogo Oi Não olha pra trás, Diogo Ai Tá longe Tô te vendo não Tava mais uma nova Não Não olha pra trás, Diogo Tô te vendo ainda não Diogo, erra, Diogo Não, tô te vendo Diogo, erra, Diogo Erro não Ai, Gui, agora eu tô te vendo Deu um maior susto O cara colocou freio aqui Ah, ele colocou na descida A Gui, mó parando no ar Você viu É estranho o freio na descida Sim, mano Ai Mó acaba com a felicidade Nossa, Chica Era um all right Aham A descida mais gostosa Mó gosta de ter Galadeirona Da mó Sensação boa Tamo junto, galera Valeu, falou Ai, caraca Aham Quem tá vendo? Diogo e a Gui, mano Eu tô Já tá aí, já? Ah, Diogo Ah, menino Poguí, miséria Ah, agora veio a RD junto Beleza Diogo vai ganhar Já Diogo saiu Diogo caiu Ele caiu Nossa Diogo Ah, vai tentar ir primeiro Olha lá Olha o Diogo aqui Chegue aqui Olha o Diogo aqui Não é possível Falar com o Diogo Caraca Vamos matar ele aqui Eu cai até do Cors Você tá indo em pressão aqui na corrida, Diogo O que? Você quer pegar o dinheiro dele ainda? Olha o bom dinheiro ali, ó Você vai pegar as contas, Diogo, ó Tadinho do Diogo, mano Você vai pegar as contas de dinheiro, tô aqui no chão Ai, Diogo Olha o cara, ó Nossa, pô, grana Nossa, Giovanni E mandou um oi pra mim ainda Caraca, hein? Ô, louco, hein? Nem esperou Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe like, favor e inscreve no canal Se todo mundo participou Que tá aqui na descrição É nóis Valeu E fui!